Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma folguinha aqui para os advogados, que tem uns que acham que os advogados já são folgados ou não, mas, bom, de qualquer maneira a gente dá um refresco aqui na sábado e no domingo. Lembrando que hoje nós estaremos falando de direito de família e sucessões e eu vou dizer para vocês, daqui a pouquinho, quem é que vai estar conosco aqui no programa respondendo os questionamentos de vocês. Aliás, os questionamentos podem ser enviados para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então pode mandar para o nosso WhatsApp. Qualquer um deles vai chegar aqui e as perguntas serão respondidas pelos advogados que estão sempre participando do programa. As perguntas podem ser enviadas, como eu já disse, para o nosso consumidor em pauta, ou então para o nosso e-mail, ou então para o nosso WhatsApp. Eu hoje estarei recebendo aqui, para falar sobre direito de família e sucessões, o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, graças a Deus. Sempre bom estar de volta aqui. Que bom. O professor Pedro Verde, aqui o doutor Pedro Verde, ele chega sempre para tratar dos assuntos que nós estamos recebendo aqui. Nós sempre recebemos as perguntas e passamos para os advogados. Isso quer dizer que no momento em que a gente passa para os advogados, terminou o problema, passa a ser problema do advogado. Que bom. É assim e assim que vai. Doutor Pedro Verde, eu vou colocar os óculos aqui, até porque tem muita pergunta, doutor. Vamos lá. Eu vou colocar os óculos, que é para ficar mais certinho. A primeira pergunta é da dona Regina, aqui de Porto Alegre. Tem um apartamento que foi comparado no meu nome e no do meu ex-marido. Acontece que eu sozinho equitei esse imóvel com meus recursos e tenho como comprovar a quitação feita por mim. Em caso de venda, tenho que dividir o valor com ele mesmo assim? Pergunta a dona Regina. Bom, uma informação importante que ela não esclareceu, mas nós vamos trabalhar com as duas hipóteses, é o regime de bens. Então, se o regime de bens da relação deles foi o da comunhão parcial de bens, o imóvel é dos dois, independente do quanto cada um tenha aportado de dinheiro e independente do nome de quem esteja. Então, vamos imaginar, ela refere que quitou o imóvel. Vamos imaginar que ela comprou com o valor dela, mas estava nessa relação pelo regime da comunhão parcial de bens. O imóvel é dos dois. Agora, se ela consegue provar que este, se é essa a realidade e ela consegue demonstrar que ela adquiriu este imóvel com valores anteriores à relação ou com a venda de algum imóvel que ela tinha antes da relação ou que ela recebeu a título de herança ou de doação, aí sim este bem é incomunicável. No entanto, a pergunta me induz a resposta de que o regime de bens é o da comunhão parcial, porque ela refere que está no nome dos dois. Porque quem casa pelo regime da separação total de bens, cujo objetivo é não mesclar patrimônio, adquire apenas no seu nome. Geralmente não adquire no nome dos dois, a não ser que seja um imóvel adquirido pelos dois, que não é o caso dela. Então, como a pergunta induz que o regime de bens é o da comunhão parcial, o imóvel é dos dois, dependente de quanto cada um tenha posto. É nos dois, então? Dos dois? Com base nos elementos que ela nos trouxe, essa seria a resposta. A dona Regina, se por acaso tiver algum problema maior, a senhora volta a escrever aqui para o programa, volta a repetir a pergunta que não tem problema nenhum. O doutor Pedro vai responder aí sim, com certeza absoluta. Machadinho, um esclarecimento, é muito importante que o telespectador informe o regime de bens. Porque o regime de bens, ele altera tudo. Todas as respostas, elas ficam dependendo da gente saber o regime de bens. E na maioria dos casos, as pessoas não informam. Tá certo. Então é uma informação relevantíssima. A dona Maria Claudete, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Gosto muito do programa, assisto todos os dias. Puxa, dona Maria Claudete, nós gostamos muito da senhora também. Ficamos felizes em poder ler aqui a sua homenagem que a senhora faz ao nosso programa. Minha pergunta é, nunca foi feito o inventário do imóvel da minha sogra e sogro, já falecidos. Uma das irmãs do meu marido reside no local e se recusa a colocar os documentos em dia. Meu marido é o irmão e pode fazer isso mesmo sem o consentimento dela? Mesmo sem o consentimento dela, professor? Pode ou não pode, doutor Pedro? Olha, primeiramente, a nossa telespectadora está se formando em direitos. Ela assiste todos os dias, ela está tendo aulas de todas as matérias, daqui a pouco ela vai estar aqui respondendo. É verdade. As questões. Bom, sim, será necessário que sejam abertos os dois inventários, do sogro e da sogra, porque é um herdeiro do outro, então tem que regularizar essas transferências para após chegar aos filhos. Qualquer um deles pode requerer o inventário. Se fosse um inventário consensual, eles têm que ir conjuntamente no tabelionato, só que me parece, com base nas informações, que ela não está de acordo, ela não quer abrir. Então, esses dois irmãos que querem abrir o inventário, eles podem ingressar. Infelizmente, vai ter que ser pela via judicial. Sempre mais custosa, mais desgastante, mais demorada. Mas eles podem, sim, abrir esse inventário, esse bem vai ser partilhado, independente da vontade da irmã que está resistindo na abertura. E, assim, na pior das hipóteses, se ela não quiser, se ela se negar a sair do imóvel, ela vai ter ou que comprar a partir deles, ou eles vão poder entrar com a extinção de condomínio, que é aquela ação que em um ou mais proprietários, condomínios não quiserem ficar sócios do imóvel, condomínio é o termo correto, eles entram com uma ação, o imóvel vai a leilão para que o produto da venda seja partilhado. Mas é sempre uma perda, porque quando o imóvel vai a leilão, ele pode ser adquirido por até 50%. Pois é, né? Então, o ideal seria que eles conversassem com ela. Ela tem que estar ciente de que se eles entrarem com o inventário, vai ser caro, vai ser demorado, vai ser desgastante, e ela vai ter que sair de qualquer forma. Então, a melhor forma é eles tentarem a via consensual isso. As perguntas são um pouco recorrentes aqui do programa. E o telespectador vai entender tudo isso exatamente, porque as pessoas têm os seus problemas e perguntam para a gente aqui. Ela sempre tem um detalhezinho, ela sempre tem um detalhezinho que acrescenta. É verdade. A dona Vera mora na cidade de São Leopoldo. Meus pais faleceram e ficou um terreno com casa para ser dividido entre cinco irmãos. Um irmão solteiro mora na casa dos meus pais. E o mais velho, casado com o casado e a esposa, com sério problemas de saúde, mora na casa construída por ele nos fundos do terreno há mais de 35 anos. Um outro irmão quer a parte dele, mas ninguém tem dinheiro para comprar essa parte. Meus irmãos que moram lá não têm para onde se mudar. O que a dona Vera pode fazer? Olha, é uma situação delicada e a gente vê seguidamente situações semelhantes. A exemplo da questão anterior, um fica no imóvel, às vezes porque necessita, não tem como sair, enfim. O direito hereditário, o direito sucessório de cada um deles é indistinto. Independente do que ficou próximo dos pais, que ajudou com cuidados, ou daquele filho que está distante, que não tem mais contato com a família. Todos têm o mesmo direito sobre a herança dos pais. Claro, com algumas exceções na lei, em caso de tentativa de crime contra o pai e a mãe, enfim, mas daí não é o caso falarmos sobre isso aqui agora. Mas, e ninguém é obrigado novamente a ficar de sócio de condôminos nos imóveis. Então, eles podem ingressar com o inventário, o bem vai ser partilhado, infelizmente, esses que estão residindo nos imóveis, tanto o que está na casa quanto o que construiu ao final do terreno, nos fundos, a sua residência ali, eles vão ter que sair, ou eles vão ter que, de alguma forma, negociar, olha, compramos a parte de vocês. Esse é o típico caso que vai ter que haver muita conversa, eles vão ter que tentar se entender, porque se for inventariado e partilhado, cada um tem direito a receber a sua parte. Um detalhezinho, esses que investiram no imóvel, e esse investimento eventualmente vai valorizar, na maioria dos casos valoriza um pouco, eles podem sim reaver o que investiram, se tiver agregado valor ao imóvel. Então, essa é uma particularidade desses que moram. Podem pedir compensação no inventário também, mas a resposta não é muito satisfatória para o nosso telespectador, mas é como as coisas são. Aqui diz que tem um irmão da dona Vera, que mora há 35 anos, numa casa que ele construiu. É, mas não faz diferença. Existe a uso capião familiar, mas ela, nos casos de inventário, ela não é exatamente, ela não surgiu exatamente para esse caso, ela geralmente é para o marido ou a esposa que abandonam o lar e é limitado a imóvel residencial de até tantos metros que é a residência. Mas, em caso de inventário, não é o caso, porque é muito comum falecerem, pai e mãe falecerem e um ou outro ficar no imóvel. Porque a família não tem dinheiro para fazer o inventário, porque vão deixando, mas na hora que fizer, isso vai ter que ser regularizado e todos têm o mesmo direito, tanto os que residem quanto os que não residem. A pergunta agora é da dona Natália. Ela quer saber o seguinte, seguro de vida deve fazer parte do inventário? Meu pai faleceu e descobrimos que ele tinha um seguro. E daí, doutor, deve fazer parte do inventário ou não? Olha, que pergunta boa. Acho que é a primeira vez em três anos que alguém pergunta sobre seguro de vida. Acho que a maioria dos telespectadores não deve saber como é que funciona. Não, o seguro de vida, ele não entra na herança, essa é disposição legal, isso aí é tranquilo. Quando se contrata um seguro de vida, o segurado, ele vai indicar os beneficiários. Pode ser um ou outro, pode ser um na falta do primeiro indicado, enfim. Então, quem vai receber o seguro são os beneficiados. Eu posso fazer um seguro de vida, Machadinho, e te indicar como a pessoa que eu quero contemplar com esse valor. Não vai para inventário, não vai para ninguém. Ninguém pode nem questionar isso. A exceção é quando não se indica os beneficiários. Quando não se indica os beneficiários, aí sim o seguro vai para inventário. E ele vai ser partilhado da seguinte forma, 50% para cônjuge, marido ou mulher, ou companheira ou companheira, e os outros 50% para os outros herdeiros. Só que na prática, o que acontece? Os bancos e as seguradoras não têm mais feito seguro sem a indicação de beneficiários. Porque ele perde a própria natureza dele e acaba tendo que entrar nos inventários. E era muito comum os bancos não saberem. o jurídico do banco, que não é especializado, numa área de família e exceções, barrar os valores que muitas vezes ele precisa ser liberado com urgência. Tem pessoas que fazem seguros para custear inventário. Eu posso fazer um seguro para custear o inventário se eu tiver um patrimônio expressivo, porque meu patrimônio vai ficar preso. Então, todas as instituições de seguro e bancário, elas têm exigido indicação dos beneficiários. Então, eles têm que verificar na polis quem são os beneficiários e vão sacar diretamente com a seguradora esse valor, sem passar por inventário. A pergunta do Henrique, e ele diz o seguinte, estou me separando da minha mulher e tenho um filho de nove anos. Ele não quer ficar morando com a mãe, prefere ficar comigo. Ela diz que não abre mão da criança. eu tenho chance de ficar com o meu filho? É sempre a mãe que tem esse direito? Pergunta o Henrique. Olha, primeiramente, ninguém precisa abrir mão da criança. Nem pai, nem mãe precisa abrir mão da criança. O direito de convivência com pai e mãe é do filho. As crianças que têm esse direito. Não é o pai e a mãe que têm o direito. Eles têm o direito, claro, mas quem é contemplado, quem é protegido pela lei é a criança. Tu sempre repete isso aqui no programa, Machadinho. Então, assim, se eles entrarem, se eles tiverem, como eles não estão, concordem, se eles tiverem que entrar com uma ação judicial nesse processo, o juiz vai dizer. A criança vai dividir, vai viver de as tais com o pai e vai conviver de as tais com a mãe. E se um ou outro não se mostrar capaz de criar a criança, a guarda e a residência vai ser definitiva, vai ser concedida ao outro. Então, assim, é sempre a mãe, isso não existe mais. Isso aí, os direitos, pai e mãe têm os mesmos direitos parentais e, acima disso, os filhos têm o direito de ter pai e mãe que querem se fazer presentes. Então, tá, doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo. O nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Pedro Verge que está respondendo os questionamentos de vocês. Aliás, os questionamentos podem ser encaminhados da seguinte maneira, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp que está aí na tela ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chega aqui no programa e nós vamos responder. Nós não, né? Eu vou só ler as perguntas. Quem vai responder é o doutor Pedro Verge. Quando for ele aqui no programa. Doutor Pedro, o Eugênio, aliás, a dona Eugênia, está numa união estável há 32 anos. Temos dois filhos. Ele foi casado anteriormente e tem uma filha de 35 anos desse casamento. Quando ele falecer, meus filhos terão direito à herança dele? Pergunta a dona Eugênia. Sim, todos os filhos do futuro falecido, digamos assim, do marido da dona Eugênia terão direito indistintamente à herança porque o direito hereditário ele é, como a gente sempre explica aqui, dos herdeiros necessários. Descendente, cônjuge, cônjuge sempre vai ser marido e mulher, embora seja uma palavra que ela pareça masculina, cônjuge é o marido e a mulher. Claro. E os companheiros, companheiro e companheira no caso de união estável. Filhos e os pais na falta dos filhos. Então, ele tem filhos de um primeiro, uma filha de um primeiro casamento e filhos com a nossa telespectadora Eugênia. Todos vão ter direito, sim. Claro, a parte que é da Eugênia, no que ela construiu de patrimônio com o marido dela, vai para os filhos dela. Essa parte vai para os filhos dela. É ameação. Novamente, a gente não conhece o regime de bens. Pode ter variantes. Porque ela pode, se ela falece antes do marido, o patrimônio dela vai para as mãos do marido e depois, quando o marido falecer, os filhos que não são dela recebem patrimônio que era dela, são as pegadinhas que a gente diz que o direito das sucessões tem. Daí a importância do planejamento sucessório. Mas, respondendo a pergunta dela, sim, todos vão ter direito à herança, sim. Independente se foi adquirido antes da relação com ela, depois, ela pode ficar tranquila. Independente disso aí, vou acabar sempre, está bem. A dona Annelise, me separei e não quero continuar com o sobrenome do meu ex-marido. Aliás, não quero nem ouvir falar nele. Puxa, dona Annelise, a senhora está brava mesmo. Não quero ouvir nem falar nele, ela diz aqui. Como posso fazer para voltar ao meu nome de solteira? Pergunta a dona Annelise. Resposta, sim, gela. encaminhar o divórcio e pedir a retificação do nome, o retorno ao nome de solteira. É simples. Ninguém é obrigado a ficar casado. Inclusive, quando ingressa, quando inicia um processo de divórcio judicial, que se discute bens, que pode levar, que se discute também guarda de crianças, que pode levar cinco, seis anos, já no recebimento do processo, o juiz decreta o divórcio. Porque esse é um direito de um ou de outro, mesmo que o outro não queira. Esse é um direito individual. quero que seja decretado o divórcio e retornar o meu nome anterior. Rapidamente. Essa pergunta aqui, infelizmente, ou felizmente, é o que acontece no Brasil durante esse tempo todo aqui. Sou a dona Joselene. Sou nove anos mais velha que o meu companheiro. Quando começamos a namorar, ele tinha 17 anos. Nos juntamos um ano depois. Vive às minhas custas e ainda tem filhos com outra mulher. Pago a pensão dos filhos dele. quando falo em separação, ele me ameaça que vai dizer na justiça que eu seduzi ele. Existe uma solução para o meu caso? Não tenho condições de pagar advogado. diz a dona Joselene. E daí, doutor Pedro? Olha, vamos do fim para o início. Não tem condições de pagar advogado. Recorra à Defensoria Pública. Ela vai ser muito bem orientada e representada pelos defensores públicos, os membros da Defensoria Pública. Ela não precisa se preocupar porque já se aproxima do direito criminal. Mas a presunção de que há uma sedução, digamos assim, usando uma linguagem mais informal, é, se não me engano, é até os 14 anos. Que ainda é um adolescente, é uma adolescente, mas ele parece não. Vamos ser claros aqui. Ele está fazendo uma chantagem emocional e quase que uma violência psicológica, eu arriscaria dizer. Então, ela não precisa, ela tem, a situação dela se resolve facilmente, ela tem o direito de se separar e sem qualquer maiores prejuízos para ela. E ele não vai poder alegar que tem 17, tinha 17 anos? Ele pode alegar o que quiser, mas 17 anos não é mais criança, é quase a maioridade civil. E já, a partir dos 16 anos, a pessoa já é relativamente capaz, que a gente diz, já pode votar. com essa idade, não vai poder alegar que foi seduzido. É complicado, né? Tá bem. O doutor Pedro chega aqui e esclarece as coisas todas para que vocês não fiquem pensando A ou B do direito. E paixão não é crime. Se ele se apaixonou, se ela fez, ele se apaixonava, isso não é crime, né? Isso não é... Tá bom. A pergunta agora é do Gustavo. Meu pai faleceu em maio passado. Meu irmão trabalhava com ele na administração da loja. Agora ele diz que tem mais direitos do que eu e minha irmã, pois nunca ajudamos em nada, pois trabalhamos em outras profissões. Ele quer saber, Gustavo, se é assim mesmo, doutor Pedro. Não, não é assim mesmo. Novamente, os direitos, de receber a herança, os direitos hereditários são iguais a todos os filhos. A não ser que o pai tenha escolhido. Se ele acha que ele tem direito a receber mais, bom, o pai em vida deveria ter contemplado ele com um percentual a mais em testamento. Não parece ter sido o caso. E se ele trabalhou no negócio familiar, provavelmente ele recebeu um valor para fazer isso. Ele foi remunerado para fazer isso. Então agora com relação a herança, não. O direito de todos são iguais os direitos e eles vão receber na profissão de três filhos 33% para cada um, imaginando que não tenha que não tenha cônjuge. Então não é dessa forma para a felicidade do nosso telespectador. É verdade. Diz que trabalha em outras profissões, quer dizer, não podiam ajudar na loja. Claro. Bom, a dona Mirtes quer saber o seguinte, meu marido tem 73 anos e eu me casei com ele com 23 no ano passado. Terei direito a herança? Ele comprou a casa em que moramos e colocou no meu nome. Os outros herdeiros do casamento anterior poderão me tirar a residência? Vou herdar outros bens dele? Pergunta a dona Mirtes. Vamos do fim para o início. Não, ela não é herdeira dele. A lei tem um impeditivo legal, é a única situação de separação obrigatória de bens. Quando um ou outro tem mais de 70 anos, então o outro não é herdeiro. Esse bem que ele deu para ela é dela, ele deu, doação, presente, mas ela não vai ter nenhuma participação na herança, apenas os filhos vão receber. Doutor Pedro Verde, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito de família e sucessões e eu tive um prazer muito grande em conversar aqui com o doutor Pedro Verde, a quem eu agradeço muito pelas respostas. Lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto